Para essa música, observe o seguinte. Lá com sétima e quinta aumentada pode ser tocado dessa maneira ou mais agudo, dessa maneira. O Mi menor com sétima e quinta bemol pode ser tocado assim ou assim. Se eu tocar aqui em cima, quando tocar o Lá com sétima e décima terceira bemol, eu posso tocar assim. Agora, se eu fizer aqui embaixo, eu vou ter que usar esse. Ou posso até usar esse também, não tem problema. É uma questão de escolha, ver o que você se adapta melhor. Na passagem da introdução, ele começa. É um clichê que é muito usado quando temos acorde menor. Então, eu uso o acorde de Ré menor. Ré menor com sétima maior. Ré menor com sétima. Ré menor com sexta. E fecho com um Mi menor. Então, a música na introdução fica assim. A parte 1 da música fica. Eu não sei a letra. Aí vem a parte número 2. Aí vem o refrão que eu vou chamar de parte 3. Ré menor com sétima. Ré menor com sétima. Ré menor com sétima. Obrigado.